fala aí galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo o louco para trazer trazendo pra vocês hoje warface isso mesmo cara o face e eu tô fazendo aqui o tutorial do office então eu tô achando a qualidade do gráfico muito foda caro mais festa baixinho mas tá com um cara que não está travando não em então é caramba educado da porra o louco só rede o louco só rede o louco caraca jogabilidade é muito foda de sua face aqui vamos lá a cara entendi acertar os alvos aqui tem que ser com a mirinha né peraí 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 que eu tomei os 11 aqui vocês sabem que eu já sou já sou vesgão não enxergo caraca o moleque ali em cima e eu não tô enxergando o cara tá foda em ó ó eu tenho um problema cara opa peraí eu não consigo beleza tô ligado entendi é o seguinte eu não consigo escutar e falar ao mesmo tempo tá ligado e agora que eu faço ao você pra customizar o louco até a mirinha aqui ó ó show me customização esquecer esconder e tá cuzão caraca que massa viado tutorial são foda viu agora o foda desse scope aí em cima que atrapalha demais a visão ao cara lá em cima ali ó ó ó vai tomar red tomou red tomou red eita eita se esconde ó ó ó se liga se liga moleque é que eu tenho problema cara de cor tá ligado aperto 4 aqui ó joga granada lá no meio tá ligado joga logo outra então vamos lá correndo puxar que ponte já puxa aqui arma primária vamos vamos moleque eu tá pensei que caraca ver jogabilidade desse desse jogo que é muito foda vai vai companheiro vai companheiro mouse e 2 a munição salva mais tz e qual mouse e 2 o meu doido escalada dupla mora escalada dupla companheiro deixa eu puxar arma aqui é o é eita cruzão pega aí levanta sobe boa moleque escalada dupla vai moleque se abaixa e vai e como é o esquema aqui velho ó auxili eu tenho que apertar a eu aperto é para auxiliar foi mal parceirinho valeu chapa show beleza beleza muito bem mulher fala pra caralho vem como é que eu vou mudar país mais ficava como é pressione o mouse 2 que por de mouse 2 é isso isso joguei para a granada o louco pressione o esc modo sniper eu aperto aqui e eu entendi e a cruzão eita cruzão que show cara é só red filhão é só red filhão é só red filhão ó se abaixa aqui tal puxou para o lado e olha o red como é que eu dou zoom em queria saber como é que dá zoom né mas tudo bem perto é para pegar a arma caralho gostei 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 esse foi só o tutorial em tutorial fodão o cara muito foda vocês curtiram aí o tutorial é eu gostei pra caramba e vou trazer o face para o canal se você curtiu também esse tutorial cara jogabilidade o gráfico é muito foda cara excelente praticamente perfeito é não deu leg pelo menos no tutorial eu não sei como é que vai ser no jogo online então se você gostou você já sabe compartilha mete o like e segue a gente aí que a gente vai fazer altos vídeos com esse jogo cara muito foda eu gostei muito beleza que vocês acharam deixa nos comentários eu nunca tinha jogado o face mas eu achei o gráfico excelente cara eu vi lá no canal do caveira até resolvi gravar por isso entendeu vou até vou até já indicar aí o canal do caveira acho que todo mundo já conhece mas beleza então ó ó ó ó ó só vai 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 é só na cabeça em só na cabeça em é muito massa gostei demais cara buscando a partir daí doido então valeu galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado é nós tamo junto valeu fui ae ia ae 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 ae